Dia 5 de outubro até o dia 30, né, de 5 a 30 de outubro, acontece então a campanha de vacinação contra a poliomielite, porém no sábado agora, dia 17, será o dia D. E o Rotary Club aqui de Três Lagoas, o Rotary Club Cidade das Águas, os dois Rotary, na verdade, eles estão fazendo uma campanha, convocando a população, convocando os pais para que levem os seus filhos para serem imunizados. O Israel Espíndola tem as informações. Estamos na semana que antecede o dia D da erradicação à poliomielite. E é sobre este assunto que eu converso com Luiz Guilherme, imagem pública do Rotary Club de Três Lagoas Cidade das Águas. Qual que é o objetivo dessa iniciativa? Olá Israel, o objetivo é exatamente junto ao Ministério da Saúde, né, isso o Rotary acontece no Brasil todo, e aqui em Três Lagoas, o Rotary Club de Três Lagoas Cidade das Águas, junto com o Rotary Club de Três Lagoas, está fazendo parte dessa campanha, principalmente quanto à divulgação da vacinação. Bom, neste ano não pôde ser uma campanha massiva por conta da Covid. No entanto, vocês têm procurado tanto as mídias sociais, quanto também as emissoras, justamente para chamar a atenção das pessoas para essa erradicação? Exatamente, está acontecendo desde o dia 5 de outubro, e vai se estender até o final do mês, e o dia D vai ser no dia 17. Então, as crianças de 0 a 4 anos, o enfoque vai ser para a vacinação da poliomielite, que é o maior programa do Rotary de erradicação da polio, que é o da erradicação da polio, e também vai ter para pré-adolescentes, para atualização de cadastramento, e para adultos também, numa campanha que se estartou no ano passado, que é para vacinação contra o sarampo. Bom, esta campanha começou desde o dia 5, então dura toda a semana. Agora, no dia D, onde e quando e qual o horário que as pessoas podem ir atrás dessa vacina? A população pode procurar o posto de vacinação mais próximo de sua residência, então no dia D, todos estarão abertos das 8 até as 17 horas, e nos demais dias da semana, de segunda a sexta, das 8 às 16. Então, a gente pede que a população compareça, e vamos juntos com o Rotary erradicar a poliomielite. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Lembrando então que durante a semana, as pessoas podem procurar o posto de saúde aqui de Três Lagos, e no dia D, que será no sábado, das 8 às 17 horas, num posto de saúde bem próximo da sua residência. Tchau.